Eu vi o vídeo do Tio Montanha falando que você... Peraí que ele sumiu aqui pra mim. Falando que você passou por poucas e burras, cara. Marlon, tu tem meu apoio, total meu apoio. Continua com esse trabalho, pois ajuda muito. Valeu, gente. Muitos podem ser enganados por pouco tempo. E poucos por muito tempo. Mas nunca todos serão enganados por todo o tempo. O trabalho de vocês é de formiguinha, mas aos poucos tem um efeito. Cara, eu, sinceramente, eu tenho que agradecer vocês e a todos que me mandaram mensagem. Nesses dias aí, coincidiu que eu fiquei doente também. Eu peguei um resfriado muito forte. E eu tava falando com o Tio Montanha. Nossa, mas eu tô tão desanimado que eu tô doente. Aconteceu tudo essas fitas aí e tal. Eu fiquei um pouco desanimado mesmo com o canal. E o Tio Montanha, cara, ele é um cara sensacional. Ele me ligava, perguntava como é que eu tava, mandava mensagem. Falando pra mim não desistir. Cara, o Tio Montanha, velho. Tem um coração que eu não cabra no peito. E ele é um dos caras que é mais atacado dentro da plataforma, gente. É inacreditável como que a bondade incomoda algumas pessoas dentro da plataforma. Eu não vou citar nomes, vocês sabem quem são. Mas eu fui deliberadamente atacado e indiretamente, né? E indiretamente por algumas pessoas bem influentes do nosso nicho, né? E é uma coisa que eu confesso a vocês que eu não esperava, tá? É uma atitude bem infantil, né? Eu achei. Porque o meu... Tem pessoas que publicaram vídeos já que fizeram muito mais estrago do que esse vídeo que eu fiz. Muito mais estrago. Meu vídeo, gente, pegou duas mil visualizações. Duas mil. O que um vídeo com duas mil visualizações causa perto de vídeos que já pegaram mais de cem mil visualizações de outros canais que falaram coisa muito pior do que eu falei no vídeo. Porque no vídeo em si que eu postei... Eu tenho consciência totalmente limpa a respeito disso. Eu tirei os vídeos do ar, sim. Porque eu achei o correto fazer. Porque eu fiz análise em cima de uma informação precipitada do primeiro vídeo. E o segundo vídeo eu gravei meio de cabeça quente e tirei também e resolvi virar a página. É um direito meu. Eu fiz isso. E respeito a vocês também. Porque eu levo o meu trabalho muito a sério. E o Garage Notícia hoje se tornou uma empresa. É uma empresa o Garage Notícia. Hoje nós temos loja. Eu estou vendo de fazer uma marca de roupa do Garage Notícia. Eu não queria falar isso para vocês agora, mas em breve vai acontecer. Tem várias marcas entrando em contato comigo, conversando. Então, tipo assim, se tem uma coisa que aconteceu com isso tudo, é que o Garage Notícia está incomodando muita gente. Isso eu tive a prova nesses últimos dias. Tanto que o meu vídeo, em questão do que eu estou falando para vocês, pegou duas mil visualizações. A Fernanda Toledo me mandou mensagem. A gente conversou numa boa. Foi tudo bem, eu entendi o que ela quis dizer. Entendi o lado amarelo, entendi o lado dela. Então, apaguei o vídeo de ambos os lados e voltei a estacar zero. Porque não vira ficar remoendo muito nisso. A Amarelo Moto teve os motivos dela. A JTZ teve os motivos dela e está tudo certo. Tudo bem. Mas isso deu abertura para alguns canais. E abertura, sim, por parte deles. Porque vocês nunca me viram atacando ninguém. Se vocês já me viram atacar algum outro criador de conteúdo, vocês nunca vão me ver fazer isso. Vocês nunca vão me ver, porque... Eu tenho um código de conduta pessoal meu. Eu tenho filhos. E esses filhos se espelham em mim. Então, eu não quero que eles se tornam adultos amargos, pessoas... Eu sou muito temente a Deus também. Eu não vou fazer para o próximo o que eu não quero para mim. Então, nunca, nunca, nunca eu vou fazer algo do tipo. Falando isso. E aquela vez que atacaram o Tio Montanha... Eu defendi o Tio Montanha, sim. Porque o Tio Montanha... Ele é um dos poucos canais aqui no YouTube... Que além de levar o seu serviço de forma séria... Ele realmente chega para somar. Ele não chega só para ficar com a câmera parada... Na frente da cara. Pode ver, cara. O Tio Montanha... Ele tem a edição dele. Ele filma a tela com o celular dele. Cara, mas é um dos que mais edita vídeo. O resto faz uma edição simples. Não tem nada de errado com isso também. Só que aí que vocês veem que é um canal que leva mais a sério... Que é um canal que fica 20, 30 minutos. Só ele e a câmera falando. Cedreo. E não tem nada de errado com isso. Cada um tem o seu modo de... Grava conteúdo. Cada um tem o seu modo de trabalho. Mas em nenhum momento isso dá a abertura para você desmerecer alguém. Em nenhum momento dá essa abertura para você atacar alguém. Mesmo que você não cite o nome. A sua audiência não é idiota. A sua audiência não é... A sua audiência, sabe? Viu? Vocês aí que me atacaram. A audiência de vocês não é idiota. Eles sabem muito bem para quem vocês falaram. Eu sei tanto que o meu inbox e o meu e-mail... Os meus comentários, minhas mensagens... O meu WhatsApp estourou de mensagem. Todo mundo me mandando mensagem. Falando que estava se desinscrevendo do canal de vocês para vir para o meu. Então se eu tenho uma coisa para falar para vocês... Depois disso tudo que vocês fizeram por mim... É obrigado. Obrigado. Porque vocês mostraram para a audiência de vocês... E para quem ainda não me conhecia... A diferença entre mim e vocês. É uma diferença e um contraste muito grande. Falaram que eu sou irresponsável. Que não sei o quê. Que eu sou isso, que é aquilo. Mas esses mesmos canais já fizeram coisas muito piores. Já fizeram vídeos piores. Direcionados. Mal intencionados. Porque o vídeo que eu fiz foi uma pergunta. Foi uma reflexão. E eu falei no vídeo que era opinião minha. Eu falei no vídeo. Então, cara... Não adianta você querer pagar de bonzão. Pagar de... Não adianta vocês querer fazer isso. Pagar de bonzão. Que a audiência sua já manjou qualquer de vocês. Na verdade, não só a audiência sua. O YouTube inteiro. Tá? Então, se eu tenho uma coisa para falar para vocês. É obrigado aos haters. Pela... Pela... Pela promoção de graça. Muito obrigado. Porque aí vocês mostraram para a gente que vale a pena. Continuar e mostrar para a audiência que o tanto... Em um dia eu ganhei quase 300 inscritos. Isso foi maravilhoso. Obrigado. E eu quero agradecer a você que chegou. Vocês que me acompanham há muito tempo. Obrigado. Que cola na live. Que manda mensagem. Que manda pics, cara. Eu nunca pedi pics. Eu nunca pedi. Eu não fico respondendo só a base de pics, não. Eu venho aqui, eu respondo todo mundo. Eu venho, sento com vocês. A gente conversa, a gente troca uma ideia. O pics aqui, ó. De tanta galera pedir para eu colocar o pics na tela. No começo das lives, até as 10 primeiras lives do canal, não tinha pics na tela. Eu não colocava. Entendeu? Sabe por que a galera doa? Não é porque eu fico pedindo. É porque a galera... Elas interagem comigo. Elas veem que elas têm compatibilidade comigo. E se movem. A me ajudar. E eu agradeço a Deus, cara. Todos os dias. Todos os dias. Por cada pessoa que chega todos os dias aqui nesse canal. Entendeu? Vocês não são mais um, mais duas pessoas aqui no canal. Cara. Entendeu? Vocês são parte da história desse canal. O Garage Notícias. Só é o Garage Notícias por causa de vocês. Tem mérito meu na parada? Tem. Claro que tem. Mas o mérito não é só meu. É nosso. Eu não estou falando isso para ficar bem na fita. Porque é verdade. É verdade, cara. Todas as pessoas que vocês seguem na plataforma, que vocês assistem o vídeo, ficam um tempo bom assistindo o vídeo. Só estão onde estão hoje. Porque elas... De vocês. Se não fossem vocês, elas não estariam fazendo o que ainda fazem hoje. Entendeu? Então... É o que eu falo para vocês, tá? Eu nunca vou desmerecer nenhum outro criador de conteúdo, muito menos vocês. A gente faz piada, a gente dá risada, a gente zoa rondeiro. Mas nunca vou chegar aqui e mandar um rondeiro para a fruta que partiu. Falar para o rondeiro um tomate cru, se é que vocês me entendem. Entendeu? Nunca vou fazer isso. Nunca vou xingar ninguém de estúpido, porque isso não é parte da minha índole. E eu, como eu falei para vocês, eu tenho filhos aqui em casa e essas crianças se esperem em mim, cara. Então, sou muito em mente a Deus também. E não tem essa, tá? Mas, mais uma vez, gente, muito obrigado a todo mundo que chegou, que está aqui faz tempo. Obrigado mesmo. E a galera comprou tanto número de rifa ontem, cara. Foi muito bom, cara. Foi muito bom. A galera está participando, está interagindo, o tanto de mensagem que eu recebi. Cara, eu... Nossa, se eu chorar, vai ser de alegria. Não vai ser por causa de hater, não. Mas muito obrigado, viu, gente. Tamo junto. Não amadona a gente, não. Sem luta não há vitória. Rapaz, para mim parar com isso daqui é só se Deus me levar. Entendeu? Só se Deus me levar, porque... Isso aqui, cara, foi promessa de Deus para a minha vida e eu vou continuar. Pronto. Não tem essa não, Golbess. É nóis. Continua com o canal. Valeu. Claro, José. Tamo junto. Cheguei atrasado, mas estou aqui. Boa, Adilson. Tamo junto, Adilson. Golbess. Por essa humildade que sou seu fã. Obrigado, cara. Obrigado mesmo. Deus abençoe. E tamo junto, gente. Pode contar comigo aí. Pode mandar mensagem no WhatsApp também. Não tem essa. Tamo junto. Você é Délio. Valeu, Gismário. Tamo junto. Brigadão. Brigadão. Perdi a hora, mano. Perdoa. Que isso, meu amigo. Chegou na hora. Chegou na hora certa. Tá? Primeira vez que peguei o seu número e te mandei mensagem. Nunca imaginei que você iria responder. Ah, meu amigo. Eu respondo todo mundo. Eu posso demorar um pouco, tá? Eu confesso, porque no WhatsApp eu sou péssimo. Péssimo. No WhatsApp eu sou péssimo, meu amigo. Mas eu respondo, tá? Na medida do possível eu estou respondendo assim. Garagem Notícias vai crescer mais ainda. Valeu, Márcio. Será que um dia a gente bate um milhão? Será que a gente bate um milhão um dia ainda? Quem sabe, né? Futuro é dos pretensos, né, parceira? Tchau, 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 tchau.